Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química. E esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de Dúvida de Alunos na Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso da Química do Enem. Se você quiser participar também desse curso, é só você dar uma olhada na descrição desse vídeo aqui no YouTube, que tem os links dos nossos cursos e dentre eles o curso da Química do Enem. Nele você poderá enviar questões de Química ilimitadas para que eu resolva elas na forma de vídeo-aulas, assim como essa questão que será resolvida neste vídeo, tá bom? Olha só, determine a massa molecular. Não confundam massa molecular com massa molar. Embora numericamente elas sejam iguais, a massa molecular é a massa de uma única molécula e ela não é medida em gramas, tá? Então, você não vai falar, ah, é grama por mol. Não, isso é massa molar, que numericamente, ou seja, o valor é sempre igual à massa molecular, só que a unidade de medida é diferente. Então, na massa molecular, que é de uma única molécula, você vai utilizar unidade de medida, tá? Isso aqui que você vai utilizar, a unidade de medida atômica, esse Uzinho. Como assim, professor? Simples. Você vai fazer uma continha, aí deu 100, você vai colocar 100 unidades de massa atômica. É só isso, tá? Isso aqui é uma unidade que você usa de massa para moléculas, para átomos. Quando você fala em mols de átomos, em mols de molécula, aí você utiliza o grama, tá bom? Mas se for molecular, é sempre U, ok? Vamos lá, vamos calcular aí as massas moleculares, C6H6, C2H6O e assim por diante. Para você fazer esse cálculo, o que você precisa? Se precisa de uma calculadora, não, não precisa, as contas são fáceis. Se precisa de uma tabela periódica, sim, você precisa. Porque com a tabela periódica, eu tenho até uma aqui embaixo, para a gente consultar, você vai saber as massas atômicas de cada um dos elementos, tá bom? Sem tabela periódica, fica difícil. A não ser que você diga que decorou toda a tabela. Aí não tem problema nenhum. Mas como ninguém é obrigado a decorar, a gente vai utilizar a tabela para você aprender a consultar nela e fazer os cálculos de massa molecular. Primeiro, na letra A, a gente tem aqui a fórmula molecular do benzeno, C6H6. Olha só, o que isso significa? Que eu tenho dois elementos químicos aqui, o elemento carbono e o elemento hidrogênio. O elemento carbono, qual que é a massa atômica dele? Você vai na tabela periódica, vai procurar o carbono. Achei o carbono aqui, professor. Bom, beleza. Qual que é o maior número? É o 6 ou é o 12? É o 12. Porque o 6, ele é um número atômico, que é igual ao número de prótons. Já o 12 que está embaixo, esse é o número da massa atômica que você tem. E é ele que você vai utilizar. Então, a massa atômica do carbono é 12. O hidrogênio, está aqui, é 1. Então, você tem que achar o elemento e achar o número dele. Ok, vamos voltar aqui em cima. Então, você vai colocar a massa do carbono é 12 unidades de massa atômica. E a do hidrogênio é 1 unidade de massa atômica. Você vai multiplicar as massas atômicas pela quantidade de vezes com que cada um desses átomos aparecem dentro da molécula. Olha só, o carbono tem um 6 aqui embaixo, porque ele aparece 6 vezes dentro da molécula. O hidrogênio também tem um 6, porque ele também aparece 6 vezes dentro da molécula do benzeno. Você não precisa nem saber o nome da molécula, mas é só saber a quantidade que tem. Então, você vai multiplicar 12 por 6 e 1 por 6. 12 vezes 6 é igual a 72. Então, só de carbono a gente tem uma massa de 72 unidades de massa atômica. 1 vezes 6, então 6 unidades de massa atômica. Agora, essa é a massa só de hidrogênio, essa é a massa só de carbono. A massa molecular é a massa de todos os átomos que tem dentro da molécula. Então, você vai somar 72 mais 6, que é igual a 78, tá bom? Então, você tem 78 unidades de massa atômica como sendo a massa... Desculpa, 78 unidades de massa atômica como sendo a massa da molécula que você tem, ok? Então, esse valor aqui é chamado de massa molecular, tá bom? Molecular. Se eu colocasse 78 gramas por mol, eu calculei a massa molar. Vocês estão vendo? É igualzinha, só que a unidade medida é diferente. Então, cuidado para não confundir uma com a outra, tá bom? É bem fácil isso daqui, tá pessoal? Letra B. Na letra B, eu tenho C2H6O. Então, vamos lá. Eu tenho carbono, eu tenho hidrogênio e eu tenho oxigênio. Qual que é a massa do carbono? Essa a gente já viu, é 12U. A do hidrogênio é uma unidade de massa atômica. A do oxigênio está aqui, ó. 15,999. Dá para arredondar para 16? Dá, não tem problema nenhum. Então, vamos arredondar. Então, vou colocar aqui 16 unidades de massa atômica. Você vai multiplicar essas massas pela quantidade de vezes com que cada um dos átomos aparecem dentro da molécula. O carbono aparece duas vezes. O hidrogênio, seis vezes. O oxigênio não tem nada na frente dele, então ele aparece uma única vez. Beleza? Ah, professor, não tem nada na frente, eu ponho um. Isso mesmo. Então, você vai multiplicar 12 vezes 2, que vai dar 24 unidades de massa atômica. 1 vezes 6, que vão dar 6 unidades de massa atômica. E 16 vezes 1, que vão dar 16 unidades de massa atômica. 24 mais 6 dá 30, mais 16 vai dar 46. Então, a gente tem 46 unidades de massa atômica na letra B de bola. Ok? Vamos para a letra C agora, fazer o cálculo da massa molecular do carbonato de cálcio? Bom, para não ter que apagar, eu vou copiar a fórmula molecular desses três aqui lá embaixo, tá? Vamos começar só com a letra C e com a letra D. CACO3 e NH3, tá? Então, na letra C, temos o carbonato de cálcio, CACO3. Na letra D, temos a amônia, né? O NH3. Vamos separar os elementos que a gente tem. Temos o cálcio, o carbono e o oxigênio. As massas do oxigênio e do carbono, a gente já viu. 16 e 12 unidades de massa atômica. A massa do cálcio, você tem que ver que ele está aqui, ó. Na família 2, na família 2A na tabela periódica. 40, tá? Essa é a massa dele. Então, você vai colocar 40U. Na frente do cálcio não tem nada, aparece uma vez. Na frente do carbono não tem nada, aparece uma vez. Na frente do oxigênio tem um 3. Então, ele aparece três vezes. O cálcio e o carbono, você vai multiplicar por 1, o que não vai mudar em nada, né? Vai ser 40U e 12U. Agora, o oxigênio você tem que multiplicar por 3, que vai dar 48 unidades de massa atômica. 48 mais 12 dá 60, mais 40 vai dar 100. Então, a gente tem 100 unidades de massa atômica como sendo a massa molecular do carbonato de cálcio. Já para o caso da amônia, vamos fazer de uma forma diferente, ó. Vou colocar aqui a do nitrogênio, está aqui em cima, ó, 14, tá? E a do hidrogênio a gente já viu que dá 1. Então, vai ser 14U mais... Olha só, a do hidrogênio é 1, uma unidade de massa atômica, só que vezes 3, porque eu tenho ele 3 vezes. Você vai multiplicar primeiro, 1 vezes 3, vai dar 3U, mais 14, que vai ser igual a... É 14U, tá? Que é igual a 17 unidades de massa atômica, tá bom? Então, resposta aí também. Agora, falta a letra E. Na letra E, eu não lembro a molécula, vamos voltar lá em cima para a gente ver. ALNO3, 3, tá? Então, ALNO3 e um 3 aqui fora. Esse 3 aqui fora, ele multiplica por todo mundo que está aqui dentro, tá? Então, o nitrogênio aqui dentro aparece uma vez. Só que como eu estou multiplicando por 3, ele vai aparecer 3 vezes. O oxigênio aqui, ó, aparece 3 vezes. Só que como eu estou 3 por 3 multiplicando, vai dar 9. Então, eu tenho alumínio, eu tenho nitrogênio e oxigênio. As massas dele são 16 para o oxigênio, 14 para o nitrogênio. O alumínio a gente ainda não viu, né? Vamos subir lá na tabela e procurar. Ó, massa dele, 26,98. Dá para arredondar para 27, né? Então, a gente vai deixar aqui embaixo 27 unidades de massa atômica. Vamos multiplicar o nitrogênio por 3, o oxigênio por 9. Já o alumínio vai ser multiplicado por 1, porque na frente dele não tem nada. E esse 3 não multiplica por ele, porque ele não está dentro dos parênteses. Esse 3 só multiplica por quem está dentro dos parênteses, tá bom? E aí vamos pegar aqui os resultados. 27 vezes 1 dá 27 unidades de massa atômica. Temos 14 vezes 3, que é igual a 42 unidades de massa atômica. Temos aí 16 multiplicado por 9, que vai dar 144 unidades de massa atômica. E aí você pode somar todas essas massas. 144 mais 42 mais 27, que vai ser igual a 213 unidades de massa atômica. Belezinha, pessoal? Bom, basicamente é isso. A gente termina por aqui a resolução dessa questão de química, fazendo o cálculo das massas moleculares dessas 5 moléculas que a gente tinha aí. Beleza? Bom, utilizamos a tabela periódica, porque ela é de grande importância, tá? Para que você saiba fazer esses cálculos, porque você não precisa decorar a massa atômica, mas precisa saber utilizar a tabela periódica, ir atrás das massas atômicas, ir atrás dos elementos para conseguir fazer aí o seu estudo de química o mais perfeitamente possível, tá bom? Pessoal, basicamente é isso. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui, de compartilhar o link dessa videoaula em suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento deste canal. Forte abraço, até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?